Suspeito de matar mulher grávida na frente do filho de um ano está solto. O homem foi julgado e condenado a 29 anos de prisão, mas não chegou a ficar preso um mês. A família da vítima espera por justiça. Vanessa Camargo tinha 28 anos, estava grávida, foi morta com um tiro na frente do primeiro filho de apenas um ano. O fato foi há quase cinco anos. Na época, o marido dela, o empresário Horácio Rosendo de Araújo, foi preso pela morte e por simular um assalto, segundo as investigações. Ele foi a júri e condenado a mais de 29 anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e aborto. Só que menos de um mês depois do julgamento, conseguiu um habeas corpus e deixou a prisão. A defesa recorreu e exigiu um novo julgamento. Na época, a alegação do marido foi de que eles teriam sido vítimas de um assalto durante uma viagem e a mulher reagido e levado um tiro, disparado por um motociclista que teria rendido a família. Estas fotos mostram o carro, onde estava o corpo de Vanessa, na Geo 320, entre Iporá e Ivolândia. O acusado está solto. Enquanto isso, para a família de Vanessa, continua o sofrimento. Foi um crime bárbaro, com requinte de crueldade. Ele matou minha filha covardemente, em situação de repouso, na frente do meu neto, com um aninho, grávida. Ele destruiu uma família. Ele deixou o meu neto sem a mãe dele. Ela era uma ótima mãe. A minha filha tinha uma carreira promissora na empresa que ela trabalhava. Ela era uma menina muito querida, uma filha maravilhosa. O Ministério Público de Goiás recorreu da sentença, pedindo aumento das penas que foram fixadas e ainda o valor mínimo a título de reparação de danos. Um novo julgamento está marcado para acontecer no dia 21 deste mês. A gente espera por justiça. A gente acredita na imparcialidade, na seriedade da justiça. Nunca desistimos de lutar pela justiça. Nós precisamos que essa justiça seja feita, até porque é para coibir esse tipo de crime. A nossa produção tentou entrar em contato com a defesa do suspeito, mas nossas ligações não foram atendidas.